Mas eu nunca ouvi, sonhei por você, Eu já fui ao cinema, Um mostro de santa, Um mostro de jantar, Um mostro de santa, Campeão, as roupagens de amor, eu queria dizer, não, Ligia, Ligia, eu nunca chego ao meu lado, Campeão, as roupagens de amor, eu queria dizer, não, Ligia, eu nunca chego ao meu lado, Ligia, eu nunca chego ao meu lado, e quando eu me apaixonei, não passou de ilusão, Seu nome eu rasguei, fiz um santa canção, as mentiras de amor, eu aprendi com você, é Ligia, Ligia. Ligia, eu nunca chego ao meu lado, Ligia, eu nunca chego ao meu lado, Seus olhos, porém, não se peguem mais tempo, meu raio de sol, sim, Ligia, Ligia.